e fala pessoal beleza sendo bem-vindos aqui a mais uma vídeo aula é nessa série aqui de vídeo aulas a gente tá aprendendo um pouco sobre o framework respect relational tá que é um pequeno mas robusto framework de urm né mapeamento objeto relacional para gente trabalhar dentro da linguagem php tá então essa biblioteca aí o relacional ele vai possibilitar que a gente trabalhe nossas aplicações e consiga conectar e executar com eles dentro de um banco de dados de forma extremamente simples descomplicada segura tá então é muito bacana e que que a gente tem a possibilidade de utilizar esse pequeno framework aí nessa biblioteca que é muito interessante na última aula mostrei para vocês aqui como fazer busca dentro de um banco de dados tá utilizando a a biblioteca respect relational tá então a gente fez uma busca de todos os registros que a gente tem na tabela depois a gente fez uma busca pelo id que a chave primária da tabela autor e depois a gente fez uma busca também utilizando aqui o atributo nome tá lembrando que temos aqui um banco de dados tá nesse banco de dados a gente tá a aqui que a gente tem né na verdade duas tabelas a tabela autor e a tabela post sendo que o autor se relaciona com a tabela post tá aqui dentro da tabela post a gente tem o aí que o título conteúdo a data e o autor aí de que a chave estrangeira tá então esse é o banco que a gente tá utilizando aqui nos nossos exemplos beleza então para fazer a busca a gente já tem que o código né então aqui é basicamente a gente vai utilizar a variável mapper para fazer as buscas sim é para que ele guarda a conexão com o banco de dados e aí a partir dessa variável ele faz o mapeamento no nosso banco né no banco a qual ele foi conectado a a gente consegue executar aqui os métodos então por exemplo o autor fit all ele vai buscar todos os dados da tabela autor tá se eu coloco que um autor na posição 3 e peça ele para buscar ele vai me trazer o autor de id igual a 3 se eu colocar aqui é uma rei né passar como parâmetro que um array de chave nome né e valor john ele me busca dentro da tabela autores o er nome igual a john e aí a gente exibe aqui na tela tá então para fazer buscas aqui vocês viram que é bem tranquilo bem fácil né a gente chama basicamente um método para cada linha que a gente consegue buscar ou todos os autores ou autor pelo id ou pelo nome ou conseguiria buscar por qualquer outra coluna que tivesse dentro dessa tabela de autores tá na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer é a inserção tá dentro do banco de dados né fazer um insert registrar um autor novo né dentro da tabela de autores utilizando aqui esse framework relational é o rm tá então fazer isso eu vou criar aqui um arquivo beleza aqui a tag do php e vou salvar esse arquivo junto com o index tá aqui já tá aqui vou chamar esse arquivo de adicionar.php a beleza então aqui do lado adicionar php eu vou copiar aqui as primeiras linhas tá que é justamente e até o final do cat que é onde a gente faz a conexão né de importa o outro load importa lá classe eu vou fazer o passe mapper instancia ela faz a conexão com o banco tudo certinho vou copiar isso aqui e jogar dentro do meu adicionar.php obviamente se você tiver trabalhando um projeto prático aí você vai utilizar outras formas né você vai criar um arquivo de configurações para não ter que ficar replicando esse código em todas as páginas que você tiver mas no caso aqui como a gente tá num um ambiente mais didático eu vou acabar copiando e colando mesmo para ficar mais rápido e ficar mais fácil tá muito bem então aqui a gente já tem a conexão com o banco de dados feita tá o que a gente tem que fazer agora a gente quer inserir um novo autor dentro lá da 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 tabela de autores tá basicamente que você tem que tem que fazer tem que criar um objeto do tipo standard class tá então ó criar um objeto do tipo o standard class que é basicamente é uma a classe padrão né que a gente tem no PHP então quando a gente quer criar um objeto a gente não tem uma classe a gente tem a possibilidade de criar um objeto de uma classe standard né uma classe que o PHP oferece tá então eu vou criar aqui ó autor é igual a new o standard class beleza muito bem o que que eu tenho que fazer agora eu tenho que setar dentro dessa variável os atributos que eu quero salvar dentro da tabela tá lembrando que na tabela autor até coloca um comentário aqui ó tabela autor a gente tem o ID que a chave primária e a gente tem um nome tá tão só esses dois atributos e lembrando que o ID ele é alto Inc ou seja ele é alto incremento então não preciso passar ele quando tiver salvando ele vai ser gerado automaticamente de forma incremental então basicamente eu tenho que passar o que só o nome só o nome do outro que eu quero salvar tá então eu coloco aqui ó autor aí eu chamo aqui crio né uma propriedade dentro desse objeto chamado nome e aí eu coloco aqui o nome que eu quero salvar beleza é então eu vou criar aqui o Joseph tá esse vai ser o autor que eu vou criar beleza como que eu faço para criar agora eu chamo aqui o método tá aliás o objeto mapper dentro de qual tabela que eu vou salvar essa informação dentro da tabela autor então eu chamo aqui o autor tá da mesma forma que a gente fazia lá na pesquisa e aí eu vou chamar o método persiste que ele vai salvar no banco de dados ainda não o que que ele vai fazer vou colocar um comentário ó e existe e salva as informações na memória tá então isso tudo isso aqui ainda vai ficar nível de memória tá não vai ser persistido no banco beleza então o que que eu posso fazer eu posso a vamos porque eu quero criar três autores ao invés de fazer três e certos no banco de dados eu posso ir jogando tudo na memória e depois eu utilizo um único comando e ele salve em bet nem lote ele salva todos os três não insert só dentro do banco de dados tá então a gente é não sei o que a chamar ficar chamando o banco de dados toda hora a gente tava tudo em memória tudo que a gente quer fazer e depois de uma vez só a gente persiste essas informações né de forma permanente lá dentro do banco de dados tá então esse aqui ele vai salvar somente as informações na memória beleza como que eu faço então para tirar isso da memória e efetivamente jogar lá no banco de dados tá eu vou chamar aqui o método é colocar aqui ó e é salvar e de forma permanente no banco de dados só a gente chamar que é o mepper o fluxo bom então esse mapa flash ele vai pegar tudo que tá armazenado na memória tudo que você foi persistindo dentro e que tá nível de memória e vai jogar tudo lá para dentro do banco de dados tá simples assim Beleza E aí eu vou colocar aqui que é um eco mesmo pai autor de aí de aí quando a gente persiste ele dá o flash o que que ele faz ele salva o ID dentro dessa variável lembrando que o ID foi gerado automaticamente tá então pode até colocar aqui ó autor de aí de e concatendo com roupa o autor o ID e concatendo com salvo com sucesso e beleza então eu defini aqui as informações né no caso aqui uma informação só é persisto ou seja eu salvo na memória em gatilho ele na memória executo ele de forma permanente no banco e aí ele faz efetivamente um insert na tabela autor e salvo aqui esse outro tá beleza salvei esse arquivo Oi e vou voltar aqui no meu navegador tá lembrando que aqui eu tô na página index.php agora vou adicionar eu vou executar aqui a página adicionar.php bom então olha só o autor de aí de 5 salvo com sucesso beleza se a gente voltar aqui o nosso banco de dados e for lá na tabela autor e a gente vai ver aqui ó efetivamente vai de 5 Joseph ele foi armazenado com sucesso tá então ele tanto que é simples para poder fazer uma inserção dentro do banco de dados tá e é e obviamente você pode fazer aí um no html né você pode fazer um formulário submeter esse formulário e você vai pegar as informações e vai salvar mas utilizando esse exemplo aqui você vai ter que fazer poucas adaptações mas poderia também fazer um formulário para ficar mais dinâmico né aqui eu tô tentando economizar um tempo então tô fazendo de forma mais direta beleza então aqui ficou o adicionar a gente pode fazer a mesma coisa para um post pode fazer eu vou criar um arquivo novo aqui aqui e vou chamar esse arquivo de adicionar underline post.php beleza cliquei no salvar e copiar né parte aqui da conexão e aí o que que eu vou fazer vou criar um post que vai ser igual a new standard class a beleza classe padrão do php vou definir aqui as informações do meu post do post que eu quero salvar então vou colocar o post o post é título e vai ser igual a voltar aqui só para a gente manter o mesmo padrão tá na tabela post eu tenho até o quinto post então agora vai ser o sexto post o sexto post post o post conteúdo vai ser igual a conteúdo do sexto post beleza o post é agora o data post e vai ser igual que eu vou chamar a função date do próprio php e vou colocar aqui ó ano mês dia espaço hora minuto segundo beleza voltando aqui ó mesmo padrão ó ano mês dia hora minuto segundo tá mesmo padrão e por fim a gente precisa de um autor tá então post o autor aí de vai ser igual a vamos usar aquele aquele novo autor que a gente criou que é o joseph né que é o código 5 colocar aqui 5 beleza então vai ser o autor de código 5 a data vai pegar a data atual do servidor conteúdo vai ser isso aqui e o título vai ser isso aqui tá muito bem para poder persistir post post opa aqui não é post que é mapper post o post e persist variável post certo e por fim mapper flush e aí a gente dá uma mensagem aqui de sucesso né echo é post post eu concateno com post id opa é publicado com sucesso beleza então criei aqui a variável do standard class né um objeto salvo as quatro colunas que ele tem além do id né que a chave primária eu jogo na memória e jogo no banco tá e aí depois obviamente a gente dá uma mensagem post adicionado com sucesso post número id publicado com sucesso beleza salvei vou voltar aqui aqui em cima agora eu vou alterar né que eu vou executar aqui o adicionar post ponto php então veja só post número 6 publicado com sucesso se voltarmos aqui atualizarmos post 6 sexto post conteúdo tal aqui ele vai pegar a data aqui do do meu dos meus computador né e oito autor id é o número 5 beleza então vejam que é muito fácil a gente executar o e registrar né salvar novos autores é salvar novos dados dentro das tabelas utilizando aqui o respect relational orm tá na próxima vídeo aula nas próximas vídeo-aulas vou mostrar para vocês como fazer um update de um registro que já existe e também como fazer a exclusão de um registro que já existe dentro do banco de dados tá espero que vocês tenham gostado dessa vídeo-aula e a gente se vê na próxima e aí e e e Obrigado.